Em casa ela é santinha Na pistela e no pé Aquele rostinho quietinho A noite desaparece Então vai Se revela e mostra quem você é Especialista, sai na pontinha do pé Se encontra quais amigas faz o que nem quer Então vai Se revela e mostra o que você faz Sensualizando pra frente e pra trás Solta um grito na garganta Hoje o que é é mais Se revela, santinha Sensualiza, santinha Desce, santinha Sobe, santinha E revela, santinha Sensualiza, santinha Defina, santinha Traz, santinha Sobe, santinha Olá, no seumlé Lá 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 Em casa ela é santinha, na pista ela enloquece Aquele rostinho quietinho, a noite desaparece Então vai, se revela e mostra quem você é Especialista sai na pontinha do pé Se encontra, faz amigas, faz o que nem quer Oh, 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 então vai Se revela e mostra o que você faz Sensualizando pra frente e pra trás Solta um grito na garganta, hoje quero é Mas... Se revela, santinha Sensualiza, santinha Beguinho na botinha Desce, santinha Sobe, santinha Sobe, santinha E revela, santinha Sensualiza, santinha Empina a botinha Traz, santinha Sobe, santinha Beguinho na botinha Senta, santinha Sobe, santinha E lembra, santinha E lembra, santinha Sobe, santinha E lembra, santinha Obrigado.